Oi gente, e aí? Beleza? Tudo bem? É isso aí, mais uma Gameplay, canal LW Games trazendo a novidade aí, né? Trucks MP e o Trucks Multiplay já funcionando na versão .32, é isso aí. Eu vou trazer umas dicas aí para quem não joga ainda, para quem vai jogar ainda, né? Primeiro você tem que baixar o aplicativo lá no site de TrucksMP.com, né? Você vai lá, faça o seu login, cria o seu login, cria a sua conta direitinho, né? E baixa o aplicativo e instala o aplicativo, beleza? Então instala lá, faz, todo mundo sabe baixar, lá é um site tranquilo, não é difícil de achar. Uma dica, depois que você instala, vocês vão abrir o Steam normal, né? Vamos logar no Steam. E depois vocês vão abrir esse TrucksMP, que é o aplicativo que vai criar na sua área de trabalho aí. Uma dica aqui ó, vou clicar aqui em cima aqui ó, não sei se está dando para vocês verem. Tem uma, 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 uma engrenagemzinha aqui de configuração, então você vai entrar aqui na configuração, né? Vou clicar em ela. Aqui tem ó, as configurações, tá vendo ó? Beleza? Quem quiser colocar um player tag, uma tag, por exemplo, eu coloquei LW Games, né? Aparece o meu nome, meu jogador, e do lado aparece o nome do meu canal, que é o LW Games, ok? A outra, você vai jogar em comboia com seus amigos, quer mudar uma rádio, colocar um rádio específico para vocês, aqui vocês podem colocar, tá? Eu estou na rádio, no canal 19, beleza? Mas eu não mexi nada, ok? Em sound, eu vou baixar o volume da música, e vou aumentar um pouquinho a voz aqui, né? Porque se for conversar com alguém, tá? Então eu vou baixar um pouquinho, coloquei aqui uns 30%, mais ou menos uns 5%, o volume da música, tá? É... Outro dico, é... Microfone... Vou deixar de filtro, tá? Ah, eu vou mexer. Vou clicar aqui, ok. Então eu não mexi mais nada lá. Login, você vai colocar aqui seu e-mail, ok? Já coloquei o meu aqui, ó, para vocês verem, tá? O login de... Esse login aqui, gente, esse e-mail eu só uso para login, eu não uso para receber e-mail não, tá? Se alguém quiser mandar algum e-mail para mim, se aparecer na tela, não adianta, porque nem funciona, né? Põe minha senha, marquei para lembrar, e vou fazer o login. Gente, lembrando, pessoal, login restinho, eu não entrei para o jogo por lá, tá? Aqui são os servidores, ó. O nosso cliente usa muito, eu sou de América, ele está offline. Então eu não vou usar, eu sou de América não, tá? Aí tem uma, eu vou usar o Europe 2, que é o que mais tem pessoas, ó. Tem 997 pessoas jogando lá no espaço de 4200, tá? Então tem 4200 slots, tem 997 jogando nesses slots, ok? Vamos lá, vou dar join sets, vai abrir a tela do Euro Truck, tá vendo? Depois, bonitinho. O meu perfil, gente, lembrando que o perfil, vou até entrar aqui para vocês verem, ó. O perfil para o multiplayer não pode ter nenhum tipo de mod, porque dá erro. Tá? Vai dar erro mesmo, não vai abrir, vai dar conflito. Então, gente, por quê? O multiplayer é um mod. Ele é um mod específico. Você não aceita outros mods, tá? Então eu vou sair aqui, ó. Não pode ter outro mod. Eu uso o meu perfil principal, que é o primeiro perfil que eu criei. Apesar de eu ter pedido nele, não sei recuperá-lo. Eu recuperei, quando eu recuperei, eu voltei lá atrás de novo, mas tá bom. Eu já tinha até uma empresa trabalhando nesse livro, tinha tudo perdido, praticamente tudo no meu perfil. Aí a ideia de... Eu vou entrar aqui também para vocês verem bacana também. Que a ideia da SS hoje, né, do Nerd Truck, é... Ele salva nas nuvens aqui, ó. Usar Steam Code, o que é isso que é isso? Usar para salvar seu perfil nas nuvens. Você vem cá e marca aqui, ó. Todo perfil que você criar aí, você faz o login nele, tá? E pode para salvar nas nuvens, beleza? Tranquilo? Então, gente, é um tutorial básico. É... Vocês vão entrar lá no canal, lá no site, Multiplay.com. É... Se eu não me engano, Trucks Multiplay. Lá na lista de mods que eu tenho, gente, lá tem um link lá de sites lá, de mods. Inclusive, tá o Trucks MP, vocês podem ir lá, tá? Inclusive, eu vou colocar destacado aqui embaixo o site, para ficar mais fácil para vocês. Ok? Então... Tutorial básico, uma coisa básica. Eu vou entrar lá, eu vou logar. Eu vou entrar aqui no meu... Inclusive, eu tenho que desmarcar lá, ó. Esses aqui, para não mostrar minha fontes. Só deixar... Só esses aqui, me reconhecer aqui, senão... Perdi de interior. MP já está funcionando. Euro Truck, pelo menos. Como ainda não saiu a versão oficial do ATS, que eu estou trazendo também gameplay, para vocês, do ATS.33, que está no beta. Então, aí, ainda não está atualizado ainda no ATS, tá? Assim que sair o oficial, eles vão atualizar também. Beleza? Então, tá aí, ó. Vai estar funcionando. Beleza. Vou... Entrar. Vou dar... Gente, uma ideia hoje, nossa, é só mostrar algumas dicas. É ensinar algumas teclas, dentro do multiplayer. Tá ok? Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Ficar... É... Estar alongando muito o vídeo, não. E falar desse anúncio aí, em primeira mão, que já está funcionando. Vou de... É... Trucks multiplayer aí, para vocês. Gente, esse World of Trucks, vai ser... É... O servidor que vai ser criado pela SS... SCS, tá gente? E pelo que eu entendi, ele vai ser... Aí, ó. Já tem alguém... Gente, vocês querem ver quem está próximo de você? E... Tecla... Tab. Será que ela tem um Tab? Olhem para vocês verem. Então, tem o Lauro Wagner que está aqui, ó. Deixa eu clicar com o botão direito do mouse. Aí. Agora sim. Ó, tem o Lauro Wagner aqui. Tem esse número enorme que não sei o que é. E tal de... Gente, lembra aqui que eu tenho um servidor europeu, mas o olho inteiro está aqui dentro, né? Tem um aqui que eu não sei... Bom, mas... Esse número é... Show... Show... 63... Não, gente. Está aí, ó. Essas são as pessoas que têm mais próximas a mim. Ok? Outra coisa. Você quer passar o PX? O Rádio PX? Eu vou segurar a técnica para aparecer. É tanto que eu nem vou colocar nenhum logo, nem nada para vocês enxergarem aqui nessa... Vou mandar o vídeo sem nada, gente. Só para vocês enxergarem... É... Tudo. A tela inteira, tá? Nem a logo do meu canal. Vamos colocar. Vamos colocar aqui no meio. Só para colocar. Vamos mostrar aqui. É assim. Tá bom, tá? Segura X. Hello. Good morning. Não sei se você fala inglês. Falou. É. Porque eu não sei falar inglês. Apareceu no contínuo. Não sei se vocês observaram. Um alto-falantezinho. Senão que você já pode falar. Aqui vai eliminar. Olha lá. Vocês querem fazer um chat? Tecla Y. Olha lá. Digita. Digita aí. É... A sua mensagem. Você tem que pegar lá. Gente. Desenvolvido. 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 Para a gente poder... É... Juntos, né? É... Podermos aí. Fazer. Aí esse tempo é do ponto digital. Espeita aí. Tá gente. Esqueci de falar. Gente. Vocês querem congelar aqui. Para vocês mexerem. Assim. A gente. Pressiona o ponto direito do mouse. Aí está liberado. Até usado. Aqui ó. Tem que ver. Vamos mexer por aqui. Tá vendo ó. Tem que ver que eu cheguei por aqui. Tá vendo ó. Tem que ver que eu mexer por aqui. Mas tudo... Olha lá. Tá tudo rodando. Só ficou só mais um pé de mim. Então ta ai galera Ta Ok Estamos no Black Forest O Fadon Chikers Chegou mais um caminho Chegou o meu tempo Então, pra sair dessa Terminha aqui E vamos lá Vamos dirigir no caminhão Vamos dar uma volta aqui Não, nem se acha uma viagem pequena Só pra gente ir Gente, lembrando que ele tem uma zona de não Impacto, tá? De não colisão aqui E depois dessa zona Depois que eu sair da garagem aqui, já era Ai acaba a zona de não impacto Tá? De não colisão Deixa eu colocar uma Aqui Ah, tem um impresso lá de carro Vamos pro lado de carro Não sei quem é aquele companheiro lá, né? Então ta ai gente É uma dica básica Pra que não manda no jogo Então as teclas usadas ai Pra comunicação Dentro dela A X Pra vocês gravarem o áudio com o Rádio PX Ok? Ih, levei em bota Que isso, passei no amarelo meu É O Y Pra digitar no chat Tá? E a tecla tab ai Pra acessar ai O painel de usuários que estão logados Olha lá Tô com Quatro pessoas Junto comigo Eu sou a quinta, né? Aqui nessa cidade aqui Eu nem sei que cidade que eu tô Qual cidade que eu tô? Eu tô no Zurique Ah, tá Tô em Zurique aqui na Na Suíça Na Suíça? Rapaz, eu esqueci onde fica Zurique Ai, que doido Acho que é isso mesmo Ou é na Espanha Ah, sei lá Eu tô em Zurique É o que importa ai Beleza? Cê já achou uma carga aqui rápida? Outro sinal vermelho? Pô, mano, não vi não, meu Sacanagem, mano, ai Ô, gente E eu Detalhe Vocês estão com isso aqui, ó Olha Meu baú já comprado Olha pra vocês verem lá Meu baú já comprado Tem uma atrás de mim Deve ficar querendo entrar aqui Então vou ver aqui se A gente acreditou também, vamos embora né, vamos para o próximo, se a gente achou uma coisa aí para a gente, vamos ver, vamos desportar. Então tá aí gente, não é a dica para vocês aí no goodplay tá, então, gente, quem pode jogar no goodplay, somente quem tem o jogo original, de preferência da Steam, tá. Quem não tem o jogo Steam, tem que ser jogado? Não, é fácil, vamos comprar o jogo, tem o serial desse jogo, não tem, vamos entrar na Steam, tá. Depois eu vou procurar saber o que a gente faz isso, porque não compreu se eu tenho jogo Steam, eu não sei fazer, mas parece que você insere o serial no jogo, no jogo, no jogo, na Steam. E consegue aí fazer o download, ou jogar o Steam, ó que também não tem nenhum, ó gente, não tem nada para mim jogar, nós vamos ter dispensado, vamos ter dispensado, vamos pegar uma carga normal mesmo. só um minutinho gente, cadê gerenciar Revox, tá aqui, deixa eu dispensar aqui, vai lá para minha garagem, pronto. Dispensei, dispensei o Revox. Vamos ver se ele tem uma carga para mim, né. Hum, essa aqui, quantos quilômetros? 250. É isso que rola. Vamos pegar aqui aí. Tá errado. Gente, eu não sei se dá para você enxergar lá em cima, acima do retrovisor, curtinho, aqui. Tá escrito assim, no colisão área. O que significa isso? O que significa que essa área não tem colisão? aqui, não tem colisão dos caminhos mais aí, exceto o seu Revox, você já pegou, né gente. Peguei esse Revox aqui. Esse aqui eu já coloquei para a Estaciona 7 e tá pegando. Ah, tá aqui. Ok. Nós vamos levar essa carga aí. É... Vou tirar o Giroflex aqui. Um... Não esqueça que eu estava falando. É branco. É branco. O que você acha que eu estou falando? Vamos lá, gente. É... Gente, uma dica também, que eu também para quem for jogado, por favor, né. Falei aí da conta pra quem não tem o... O destino original, mas não é Steam, né. Vamos lá. Você está no Steam normal, você entra na site do Steam, né. Vou deixar o link também embaixo pra vocês, tá. Deixei falar em Steam, se eu não me engano, ainda tem promoção. Se você já sabe, promoção de 9,90, o Euro Truck original. sem DLC, lógico, mas ai quem quiser, a gente queria esse DLC parece que entraram também ai, então se não está olhando ainda, se tiver, eu já vou deixar algum para vocês confirmado, então parece, opa, parece que está próximo vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô com a prancha vazia, que legal essa prancha dele, muito legal, você pega container tem uma prancha que eu vou comprar depois para mim, gente vamos lá, e eu tenho a DLC, França, Itália, Longest, que é a escandinávia ai, qualquer outro, não tem, França, Itália, Longest, está faltando um eu faço para vocês daqui a pouco, qual que são os DLCs que eu tenho ai para vocês, tá acho que vocês são os mapas que já saíram, inclusive amanhã, hoje é 28, amanhã vai sair dia 28, dia 29 né, eu olhei, parece que é hoje que saiu a nova a gente deve confirmar que hoje são, opa Laura, sem bater né hoje sai a nova DLC, inspeção de mapas ai, do Aero Truck, dia 29 então assim, tirando essa que está lançando, hoje eu tenho todas as extensões de mapa tá, e mais ai o crônico que saiu, que eu comprei, e a carga especial tá, não são os DLCs que eu tenho ai, e umas pinturas brasileiras que eu baixei tá, vai pintar o caminhão Ô Laura, se está ruim de volante hoje meu filho, vai na verdade meu volante é que está ruim né olha, a gente repara que todos os jogadores aparecem o nome dele em cima que passa ai, tá vendo vem mais um correto lá atrás ai tira esse retrovisor aqui, aliviada na tela um pouco tira esse retrovisor aqui, aliviada na tela um pouco ó a gente vai estacionar aqui só pra olhar pra vocês aqui já, pro site deste outro computador que eu falo pra vocês aí o valor, quer ver até morreu meu caminhão né Sinalizar que eu tô parado Porque senão eu venho E bate na minha traseira, né? Vamos lá Já voltou ao preço normal, gente Foi mal E voltou pra... R$39,90 Gente, a DLC nova custa R$45,00 praticamente Nossa senhora, ficou muito caro Lançamento daqui a 9 horas Eu tô gravando só 10 para 7 da manhã Então daqui a 9 horas vai ser liberado aí É... Nova DLC aí Que é meio de... Valtxia É, o nome de Valtxia é um nome diferente, né? São vários países aí que vão lançar juntos aí, né? Então vamos lá Vamos entregar essa carga Que nós já estamos aí um pouco atrasados Então, gente Aí quem quiser tá jogando no multiplayer Eu convido a você, gente O que acontece? Lá no meu blog do canal Acho que se não me engano Vai ter na descrição, também tem O... O link convite aí pra... O grupo do WhatsApp aí do canal Pra gente tá combinando aquele multiplayer juntos Então é bacana aí Né? Jogar tudo A gente vai combinar direitinho É... Pra jogarmos juntos aí No multiplayer Gente, eu não vou finalizar essa corrida com vocês Porque vai ficar muito longo o vídeo Porque a ideia central era mostrar que o multiplayer tá funcionando E pra quem ainda não conhece Pra quem ainda nunca viu É... Conhecer aí o multiplayer Beleza? Esse mod aí É... Pra gente jogar online Tranquilo? Então... Mais uma vez aí Quem não tem o jogo original Gente, vamos procurar adquirir o jogo original Né? Vai ser que hoje tá R$39,90 Mas... Tem que ter promoção lá na Steam R$9,90 Tá? E o detalhe Quando eu jogo o multiplayer, gente Eu sempre coloco o mapa principal Pra quem não tem DLC E não poder julgar junto Pra quem tem as DLCs, né? Pra quem não tem as DLCs, vamos dizer Poder também julgar Tá? Então normalmente eu pego escolho aí Suíça Né? Zorig Eu pego País que tem No mapa central Normalmente No centro do mapa mesmo Que lá garantia Todo mundo tem Tá? Calais, por exemplo Todo mundo tem Né? Cidade de Calais A gente pode estar olhando isso aí Tá? Então Fica aí Gente, você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Beleza? Agradeço demais O carinho de vocês E poder inscrever no nosso canal Tranquilo? Gente, eu vou ficando por aqui Um abraço Um forte Né? Até a próxima gameplay Lembrando que hoje Também tá saindo aí É... Da série 13 Da série trilogia Scania, melhor dizendo, né? Hoje sai a segunda e a terceira Scania aí no canal Aí pra vocês Beleza? Aí termina a série trilogia E vou começar uma nova série aí Vou trazer essas séries diferentes A gente vai ter um maior impacto aí Pra vocês conhecerem Caminhões também diferentes aí Tá? Os mapas vocês já conhecem Só tem que trazer quando atualiza, né? Então não preciso ficar apresentando mapas pra vocês E os mapas também Aproveito, né? E falo um pouquinho deles junto aí Tá bom? Então ontem lancei aí Da trilogia O primeiro caminhão Dentro do mapa é A Tranquilo? Vamos ver a segunda trilogia aí Deve ser dentro do E.A. ainda Que a gente tá querendo desbravar O mapa é A A gente quer abrir ele, né? Porque eu tive que recomeçar meu perfil Então Nós vamos aí Dentro do mapa é A Que já tá funcionando O .32, tá gente? Lembrando que o E.A. é normal O que é o E.A. é normal? Aqui tem o caminhão-cavalo Pra reboque de carreta Tranquilo? Dando mais Um abraço Obrigado E eu fui Valeu, galera!